É isso aí galera, eu sou o Honey Hex, lutador profissional do MMA, no último dia 6 agora estive lutando aí no Sandá Fight, fiz uma luta de boxe, consegui a vitória e já recebi o convite para estar lutando o GP aí dia 11 de maio em Terra Boa, um dos maiores eventos aí do Sandá, o PSF, e para mim é uma honra muito grande porque eu vou estar lutando contra adversários experientes, adversários que são especialistas no Sandá e eu estou fazendo a minha estreia, mas eu estou bem treinado, eu sei que isso vai somar na minha carreira profissional, estou indo com gosto e vitória e vou vencer esse GP e essas duas lutas, trazer o cinturão para minha família e para minha cidade, hey caveira!